O que tem os moradores do Baixo Madeira? Eles estão pedindo socorro, Everton. E o motivo? Falta de infraestrutura no local. Todas essas melancias bonitas, bananas e toda a criação de animais sadios e robustos são dos produtores da linha C01, do Médio Madeira, que ao longo dos anos produzem na região. O problema é que hoje eles estão pedindo socorro dos órgãos públicos. O motivo? As estradas para escoar toda a produção estão sem condições e eles estão ilhados sem ter como sair. Eles pedem também para que olhem com carinho para esta região, que além das estradas, também estão sem aulas para os alunos das comunidades. Eu recebi esse material do Severino, que mora aí nessa região, e realmente o pessoal trabalha bonito, trabalha bem. Tudo orgânico, mas dificuldades para conseguir sair com a produção deles de lá.